A gente tá eduluculando o Papai Noel. Começando mais um vídeo nesse canal. E sim, como vocês leram aí no título, é o vídeo da nossa árvore de Natal. Ai, meu Deus, eu tava tão ansiosa, tão, tão, mas tão ansiosa pra montar. Porque eu nunca tive uma, assim, uma árvore de Natal, né? Minha família, assim, com faixa de mãe, nunca teve disso. Então, assim, é o primeiro ano que eu vou ter uma árvore, sabe? Vou ter uma árvore de Natal na minha casa, com tudo que eu posso comprar e tal. Aí, eu fui no centro de São Vicente, aí comprei. Comprei a árvore lá, comprei todos os trenzinhos. Vamos ver se vai ficar do meu agrado essa árvore. Se não, vou lá, compro mais coisa, enfeito mais ainda, enfeito mais ainda essa casa. Mas, enfim, tô aqui com as sacolas, tudo aqui em cima da cama, ó. Das coisas, dos enfeites, de tudo. E vocês vão nos acompanhar filmando. E sim, depois de um bom tempo, eu apareço fazendo o quê? Montando a minha árvore de Natal. Olha isso, gente, meu cabelo como tá rebelde. Apareço logo montando a minha árvore de Natal, né? Mas eu não poderia deixar de registrar esse momento, gente, da minha primeira árvore de Natal aí. Eu não comprei o tamanho que eu queria, porque eu queria de 1,90m, né? Eu, na verdade, eu queria uma bem enorme, mas, né? E a que eu queria, que era de 1,90m, não tinha mais na loja. E eles não sabiam quando iam chegar mais. E eu não ia esperar mais, porque eu tava agoniada. Então, eu peguei uma que é de 1,20m. Assim, não era a que eu queria, não era porque eu queria uma bem alta. Mas, ano que vem, quem sabe eu compro a maior, né? É isso, mas esse Natal eu vou ter. Enfim, aí talvez eu coloque ela em cima de um puff aqui, do puffzinho do Pietro. Ou não, vou ver, né? Vou ver, a gente vai montando, a gente vai vendo. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu já comprei. Que, tipo, não é nada assim, uau, né? Porque é as bolinhas, os pisca-pisca, os enfeitezinhos, as coisinhas que todo mundo já sabe. Mas, enfim, vou mostrar assim mais por cima pra vocês. E vocês vão vendo mais quando a gente for montando a árvore. Gente, minha árvore tá desmontada e ela tá aqui na sacola, ó. Por quê? Porque ela era a última que tinha na loja. A menina não tinha mais a caixa e ela me deu assim. Aí ela falou que quando chegar a caixa, ela me dá a caixa pra depois que acabar todo o Natal eu guardar ela, né? Porque era a última, gente, eu peguei ela assim mesmo. Aí, enfim, aqui tá todas as bolinhas, os negócios. Ela vai ser assim, nesse tom de vermelho, prato e dourado. Possa ser brega? Possa, mas possa, né? Pode. Mas é a minha escolha de árvore. Aí comprei também uns negócios, gente, pra quando eu for decorar a mesa. Comprei esse daqui. Comprei pratos, inclusive, comprei, acho que é suplé, né? Que fala, o negócio redondo que vai embaixo do prato. Que eu acho a coisa mais chique do mundo, ó. Comprei até os talheres já. Que eu acho a coisa mais chique do mundo. Comprei os paninhos, vou comprar um negócio pra montar a mesa. Esse Natal aqui vai ser completo. Vocês vão ver, aguardem meu Natal. Aí vai ter vlog de Natal, pode ter certeza. Enfim, aí aqui tá as bolinhas. Aqui, ó, os paninhos, né? De pôr em cima do prato, sabe? Guardanapo, tipo guardanapo. Aí eu vou comprar um negócio, né? Pra amarrar ele assim, ó. Aqueles negócios que fica assim, bem bonitinho. Ele em cima do prato. Aí vai ser perfeito, vai ser perfeito. Olha o curioso. Aqui é um saiote. Se eu for colocar a árvore no puff, eu vou colocar isso daqui pra não mostrar o puff. Não, meu amor, não abre. Vocês vão vendo. Aí aqui tem um desse que eu vou enfeitar em algum lugar. Aqui é o paninho que eu vou pôr no meu armário. Aqueles paninhos mais compridinhos, sabe? Eu acho. Ou eu tô achando que eu comprei o errado. Mas enfim, é isso. É, aí aqui, ó, tem mais enfeites, gente. Mais enfeites, ó. Tem muito Papai Noel. Tem muito Papai Noel? Aqui, ó. Olha esse, quer ver? Eu vou te mostrar o que ele faz. Ó. Aqui. Deixa eu ver. Cadê? Olha. Você amou? Tu gostou? Tu gostou, filha? Eu gostei. É? Papai. Deixa eu ver. Olha que lindo. Ele liga. Esse daqui é um boneco de neve, né? Boneco de neve pra coleta. Deixa eu ver. Olha que lindo, gente. Coisa mais linda. É isso, gente. Enfim. É. É um cavalo. É isso também. Não é um cavalo, é uma rena. Aí compramos vela também, ó. Pra decorar aquelas de enfeite, né, gente? Olha isso, querido. Foi tudo bem baratinho. Aí bolinha e presente. Mas enfim, a gente vai mostrando mais quando for montando a árvore, beleza? Júlio já chegou. O Pietro tá aqui ansioso. Quer montar a árvore, filha? Sim. É? Eu vou pegar a bolinha pra decorar na árvore. É? Olha a minha boca. O quê? Tá azul. É a língua. Enfim, vamos montar a árvore agora, tirar da sacola. E é isso. Meu Deus. Vê se a gente tira, ó. Era R$120,00. Você falou que a gente pode abrir bem, sim, mesmo. Ó, tem muita... Ó, esse é o que tava solto. Mãe, você vai ajudar a gente? Sim. Ó, a gente vai ver o nosso Papai Noel. E tá bem aqui, tá vendo o nosso presente. O Papai Noel. O Papai Noel. O Papai Noel. O Papai Noel. Sabe o que? Ela é amarrada? Não. Sabe o que ela se tá no ponto? É isso aqui, ó. Ó, o Papai Noel. O Papai Noel. É no meio? É. O Papai Noel. É. O Papai Noel. Aqui, 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 e dentro. Aqui, dentro. Vamos lá. Ó. Aí a gente vai pegar uma bolinha gigante. Que tá ali, e lá na dentro dessa cama outra. Um pisca-pisca, comprou? Ai, comprei também. Gente, Pedro, tá eufórico com essa árvore. Pense no aqui nessa fobada. Deixa eu ver de longe. É. Assim, ó. Ó. Ela tá boa. É porque ela coisou esses três ganchos aqui, ó. Ela saiu em três ganchos. Que a moça me avisou que tava, tipo, soltando. Por isso que saiu mais barata árvore. Mas amanhã a gente vai amarrar com uma fita verde. Vai dar tudo certo. Vai ficar bem melhor. Mas vamos começar a decorar agora, né? Gente, ele tá afobado. Afobado dérrimo. Calma. Calma. Não. É pra procurar, não dá. Aqui, ó. É pra ficar em pé. Papai Noel ali. Ah, eu comprei uma... Essa é a meia. Eu comprei uma tiarinha, ó. Uma tiarinha, gente. Ó. Que legal. Uma tiarinha. Assim, ó. Vamos lá. Coloca um devagar, devagar. Coloca nesse. Coloca nesse. Quer que a mamãe ajude? Sim. Vou colocar aqui, ó. Eu vejo, tá certo? Pegou? Daqui pra gente ainda. Aqui, ó. Segura aqui, na coisinha? Isso. Vai lá. Não veio isso. Vai. Peraí, volta. Segura? Peraí, faze, faze. Aí. Vamos agora decorar, né? Sentar, pelo menos. Se o Pietro deixar. Ó. Olha como já fica linda. Só com algumas bolinhas. Né? Ó. Olha, pensa numa criança afobada. Me dá uma dessa daí, amor. Pra me mostrar. Eu vou comentar, pelo menos, é tudo. Olha que linda essa. Qual é o nome disso daqui? Pinheiro? Olha que linda essa bolinha, gente. Apaixonada. Apaixonada. Aí tem o sininho ainda. Presentinho. Tem a rena. Gente, gente. Olha que linda. Esse é diferente. Ó. Esse tem que amarrar. Tá ficando lindo. Eu tô aqui, tá? Ó, o Pietro já quase derrubou a árvore umas cem vezes, né, Júnior? Cara dele, que acabei de dar uma bronca nele. Olha. Mas sério. Ver essa imagem, assim, ó. De decorando a árvore. É, sei lá, um sonho. É um bagulho surreal. Não reparem no meu estado. Olha isso. Meu Deus. Mas ter uma árvore sempre foi sonho. Sei lá. Não sei por que a gente nunca teve parte de mãe. Nunca, tipo, nunca entendi por que não. Sempre gostei do Natal. Sempre amei Natal. Mas, tipo, a gente fazia ceia e tudo mais. Mas nunca teve decoração, presente debaixo da árvore. Nada disso. Mas agora eu vou ter o meu. E olha, vai ser o Natal. Porque eu comprei os negócios da mesa. Depois eu mostro pra vocês. E quando chegar os outros, em algum outro vlog, eu vou mostrar pra vocês. Os negócios de fazer a mesa posta mesmo. Vou fazer. Esse ano eu vou fazer tudo perfeito. Perfeito. Eu também. Olha esse sininho. Que lindo. Faz barulho. Foi R$10,90 e tem esse experimento, ó. De Merry Christmas. E olha a árvore como já tá ficando. Um charme, um charme. Ai, tô apaixonada. Olha. Essas bolinhas pequenininhas é muito fofinha também. E aí, eu vou fazer. Nossa. Meu amor, sai daí, por favor. Gente, a gente tá colocando o Papai Noel. É o Papai Noel ou a árvore que o Papai Noel vem aqui? Não, não é dele. Não? É nossa, né? E o que que tu pediu pro Papai Noel? Ele me deu um Lego, Papai Noel. Ele te deu ou ele vai te dar um Lego? Não, ele me deu um boneco. Ele vai te dar ainda o Lego, esqueceu? Não, não é. E vai? Não, não é praça. O Papai Noel que me deu uma boca. Não tem isso? Não tem isso? Não tem você, gente. Gente, tchau! Colocamos a árvore aqui, ó. Eu comprei esse paninho porque eu tava pensando justamente em colocar ela, sabe, na altura assim. Pra ficar mais alta. E aí eu comprei o paninho que esconde, ó, o banquinho que fica embaixo dela. Ó. Aí ela ficou um pouquinho mais alta, sabe? E agora a gente tá desembolando aqui, ó, pra colocar o pisca-pisca. Uau, apaga a luz. Uau! Pra gente ver. Ai, que linda! Deixa eu desligar a televisão, peraí. Uau! Muda de cor, vê se ela muda. Nossa, que linda! Vem aqui, Peter, vem pra cá, vê a de onde. Olha que linda. É só esse que tem? Sim. Ou ela parada, né? O que mais? Azul. Uuuh! Ai, assim é legal. Olha que coisa mais linda. Falta a estrela, né? Vamos pôr a estrela? Vamos! Vamos pôr a estrela. Agora, como nos filmes clichê, a gente pede pra criança colocar a estrela lá, ó. Vai lá, filho, colocar a estrela. O Júnior te levanta e você coloca. Pausa pra foto, olha aqui. Isso aí, ele rangiu os dentes, vai. Ajuda ele de um jeito que esse daqui fica assim, ó. Pega lá na estrela. Segura? Tudo pra mim é essa imagem. Vai estar bambinhando. Deixa... Ai, a estrela reluz tanto que tá desfocando. Deixa eu ajudar. Foi? Foi. E tcharam! A árvore montada, ó. Estrela colocada. E ela tá linda, olha isso. Apaixonada. Você gostou, filho? Sim. É, olha que linda. E tu, tu gostou? Tô apaixonada também. Apaixonadérrima. Agora, o que tem que fazer, filho? Não. Agora é só esperar o Natal e esperar o Papai Noel deixar os presentes ali, né? Né. Sim. Né? Sim. Quem sabe ele vai trazer teu Lego, né? Que tu pediu. Sim. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de acompanhar os vídeos daqui, que com certeza vai ter mais vídeos decorando aqui a casa, porque tem mais coisas aqui a ser colocada. Ainda mais isso é no resto da casa, enfim. E vocês vão ver em outros vídeos, então é isso. Me acompanha aqui no canal, me segue no Insta que eu tô todo diazinho na minha vida por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo e tchau!